Bom, vamos lá galera, cabeça do crime é o nome da missão A gente tem que ir até a cena do crime e pegar... Não adianta você pegar meu carro que não vai deixar A gente tem que ir até a cena do crime, entrei, entrei Pegar uma grana que tá sendo cuidada pela polícia Pô velho, vamos lá galera, vamos lá Vocês não querem? Então vamos lá, eu vou sozinho, sem problema Galera, eu vou esperar vocês, só que eu vou lá pelo outro lado, viu? Não vou por aqui não Deixa eu abaixar o farol Tem polícia aqui do lado Deixa eu deixar o carro de cover aqui Bom, já tô armado, vamos esperar vocês chegarem do outro lado Assim que começar o tiroteio, eu começo daqui também Vamos lá hein galera, não vamos dar mole nessa parada não hein Posiciona todo mundo aí O dinheiro vai ficar no meio da gente, cara E cuidado pra dessa vez vocês não destruírem a grana, por favor Vamos lá, posiciona aí, eu tô só esperando vocês Bora galera, vocês estão enrolando demais Isso, vai, posiciona, posiciona Vamos começar a bombardear aqui geral Aí, os policiais já viraram de costas, vão tomando tiro já de tudo quanto é lado Deixa eu vir pra cá Vamos chegar mais perto deles aqui Toma 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 Então a galerinha ali, ó Já tem gente vindo atrás de mim Bom, eu provavelmente vou morrer aqui Toma Cadê o cara dali que tá tirando em mim Aqui Vamos ver se eu consigo pegar esse dinheiro Ah, tá ali, ó Agora eu vou tentar sair daqui Vivo, né Ah, aqui vai ser difícil Deixa o dois logo de cara Ih, caramba Se eu tomar mais um tiro já era E o meu life não vai subir, né Porque eu tô correndo Pra variar Ó Ih, caramba Todo mundo atirando em mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Zentorno Aí Caramba Velho, que susto Aqui não tem saída Opa Mas beleza Pelo menos meu life já tá começando a subir mais um pouquinho, né Agora eu só tenho que despistar a polícia Com três estrelas Um helicóptero nas minhas costas Tranquilo Nada que me preocupe, não Tomara que o trem não apareça também Beleza Deixa eu segurar a onda por aqui Deixa eu ver se tem alguém vindo Atrás, não Vamos segurar a onda por aqui que eu já peguei a grana, galera Só tem que despistar a polícia agora Os caras não aparecerem Isso, vocês vão Vão segurando a polícia onde vocês estão Para eles não virem para cá onde eu estou Assim que sumir as três estrelas Eu vou entregar a grana Vamos lá, essa não vai dar feio não Opa, tem polícia aparecendo aqui A de Popter também Aí, acabou Acabou a malandragem Agora é só entregar esse pacote aqui na casa do Lester No depósito, aliás, né Que aí está sossegado Como é que eu saio daqui, velho? Ali, ali tem uma saída Opa, opa Ah, Zinho, turma, fica direito Beleza, vamos entregar esse dinheiro logo Aproveitar que a gente está com o carro tomadão Vamos sair embrasado daqui Essa foi quase, hein Vocês viram que eu estava com um zero de vida quase ali, né E eu parei o carro na frente de uma viatura da polícia Quase que eles... É porque eles, para atirar, eles precisam sair do carro primeiro Olha lá Já leva um Porsche logo, que é de praxe E... beleza, galera Finalizamos aí, ó Mais uma missão Dinheiro entregue no depósito do Lester Ué, cadê? Ah, bom E se você está curtindo a nossa série de GTA 5 online, galera Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias De GTA, de Minecraft, de vários outros jogos aí Qualquer dúvida, sugestão ou pedido que você tiver Só deixa aí que a gente responde a todos Muito obrigado a todos por terem assistido Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau